Olá, pobre, isso do Nha! Aqui quem fala, a gente é Júnior Caldeirão, mais conhecido como a Barbie Grel, tá? E eu tô passando aqui para parabenizar a nossa querida Mari Kidd, né gente? Que a irmã Dulce morreu e reencarnou nessa mulher aqui por estar cuidando dessas crianças maravilhosas, nesse espaço maravilhoso que em breve eu quero conhecer, tá bom, meu amor? Deus continue te capacitando para estar cuidando de vidas porque é uma dádiva do ser humano, a pessoa que tem um olhar caridoso para o outro então se você tem esse dom, o dom do amor, o dom da caridade que Deus continue te capacitando, te dando saúde para que seu trabalho, ele venha perdurar durante muitos anos, tá bom? Obrigada, meu amor. Que possa ajudar mais vidas, né meu amor? Claro que sim. Um beijo coletivo aqui, um beijo coletivo. Um beijo. Olha, ficou a marca do Glória.